Ontem, dia 25 de agosto de 2023, houve julgamento no STF a respeito do porte e uso de maconha. O que está sendo discutido é a quantidade de maconha que uma pessoa pode importar, que caracterize apenas o seu uso doméstico. Ou seja, não está ainda definindo a quantidade, se é 60 gramas, mas varia de 25 até 120 gramas. Isso ainda está sendo discutido a quantidade. Então, os votos, por enquanto, só um dos juízes foram contra o uso da maconha. Você determinar a quantidade de maconha que uma pessoa pode importar. É o julgamento, um dos juízes pediu vista e vai ter um prazo de 60 dias, se não me engano, para analisar. Então, entre os três meses vai ser marcado novo julgamento, onde será definitivo, onde será decidido a quantidade de maconha que uma pessoa poderá aportar. Porque você pode usar maconha no momento, pela lei brasileira, o uso não é crime. Você não pode vender e não pode plantar, mas usar maconha pode. Então, agora estão decidindo a quantidade de maconha que a pessoa poderá aportar. Já é um passo mais próximo daquilo que vem acontecendo em outros locais, como por exemplo no Uruguai, que uma pessoa, que lá a maconha foi liberada para o uso, consumo e também para plantar, onde cada pessoa pode plantar seis pés de maconha. Mas aqui no Brasil, a legalização definitiva da maconha não aconteceu ainda. Está acontecendo sim. Já é permitido usar, não é permitido vender. Então, vamos dizer a quantidade de maconha que a pessoa poderá aportar, andar com ela para garantir que é apenas um usuário, ok? Vamos aguardar em breve, vai ser definido. Pelo que a gente está analisando, na minha opinião, com certeza vai ser liberado, se se pode, essa quantidade em breve. Porque é o que está acontecendo no mundo todo. A minha opinião é essa. Aguardemos que isso vai acontecer em breve. Já está sendo liberado em vários países do mundo e isso tem realmente diminuído a violência. A legalização da maconha tem realmente diminuído a violência. E também ela serve como remédio para vários tipos de doenças. Inclusive, algumas doenças nesse momento no Brasil, se você for ao juiz, você vai ter uma licença para plantar maconha em casa e produzir o seu remédio. Já que um remédio feito de maconha custa 2 mil reais acima, apenas uma dose. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado.